Gente, a passo a passo cresceu, né Luisa? Que coisa boa, bonita, a loja tá grande. Mostra um pouquinho, Betão. Tem macacõezinhos, tem conjunto de maternidade, tem enxoval completo e cresceu também o movimento, mas cresceu o número de vendedoras, o atendimento continua sendo super especial. Pode vir fazer o enxoval completo, porque aqui você compra muito e gasta pouco. E pode pagar como? Isso, acima de 60 reais, ato 30 e 60. Olha que beleza. E tem aqui peças baratíssimas e gostosas. Eles fabricam, a malha é maravilhosa. Camisetinha com botãozinho de manga longa saindo quanto? Tá saindo a 1,90. PMG, tá? Agora aqui o bode que faz tanto sucesso, quanto tá saindo? Isso, tamanho PMG, 2,90. 2,90. E tem, olha, camisetinha atualhada mais quentinha pro inverno com botãozinho e bordado. Aplicação, quer dizer, quanto? Isso, saindo a 2,90. E a calça de suedine, olha que gostosa. Isso, a calça de suedine, tamanho 1, 2 e 3, 2,90. 2,90. Macacão atualhado? E de malha, 5,90. Ai, gente, tão bonitinho. Olha, a criança precisa sim, sabe, dessas roupinhas confortáveis, gostosas. Nesse precinho, você tem que voar pra passo a passo. Esse é o body pijama, super confortável. Olha que coisa mais fofa, tá saindo quanto cada conjunto? Tá saindo 6,90. 6,90. E tem o conjunto de moletom também, 1, 2 e 3, a quanto? A 6,90. 6,90. O moletom é aflanelado e com capuz, tá? Agora aqui, ó, que mimo de pluxa, a partir de quanto? Isso, a partir de 8,90. Esse, 8,90, 8,90. Agora, a coleção nova já é um pouquinho mais cara. Olha que bonito da coleção nova. Esses aqui, tem esse aqui, que é uma paixão. Ai, que coisa linda, gente. Vem curtir de forma mágica esse momento. Você merece. De segunda a sábado? Das 9h às 18h. Domingo? Das 10h às 17h. General Flores? 1,64. Continua aqui no Bom Retiro e o telefone? 2,20, 6175. Não perca, vem fazer a festa. Enxovar o lindo pra esse bebê que você tá esperando. Ele merece, você também. Vem. 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 Vem.